Pessoal, bom dia. Quer ver as araras voarem? Elas estão aqui, ó. Meio mundo de araras. Pessoal, aqui é brejo, ó. Isso aqui é brejo, ó. Ó, vocês estão vendo duas emas lá atrás? Só que a gente vai rodear lá pra trás, ficar mais perto delas. Deixa eu dar mais um zoom aqui. Olha lá, ó. As emas estão pastando. Mas agora a gente vai... Eu vou mostrar pra vocês aqui o Buritizal. Aqui tá cheio de arara. Cheio de arara. Pessoal, não tem jeito de não tremer. Aqui, ó. O Buritizal. Cheio de arara. Mas elas estão zangadas aí. Estão se alimentando. Olha o Buritizal. Que jeito, ó. Pessoal, curte meu vídeo. Dá o like. E vocês se inscrevam também. Laurene é princesa da roça. Pra vocês ficarem vendo as notificações. Que eu boto... Todo dia eu gravo bicho aqui, ó. Na fazenda. Todo dia. Olha, pessoal. Esse cenário ali, que é bonito, ó. Lá que é o brejo. Lá que é o brejo. Aqui, deixa eu passar pro outro lado. Aqui tudo é brejo, pessoal, ó. Vocês atolam aí. Deve ter sangue suja. Sangue suga. Morro de medo. Olha, pessoal. Esse cachorro de Buritizal, como é que estão. Tá vendo? Aqui é porque tá já de tarde. Aí a gente vem pra cá. Mas aqui a gente tem que ter medo, pessoal. Porque tem sucuri. Um cascavel e tudo de bicho. Aqui, ó. Aqui tá cheio de arara. Quer ver? Vocês vão ver o tapa delas voando bem. Pessoal, isso aqui é quebrado desse jeito, ó. Isso aqui é das capivadas, das emas. As emas ficam catando. Isso aqui tem água demais. Pessoal de Deus, mas aqui tem água. Ó. Tá atolando. Olha o tanto de água aqui, ó. Todo lugar que você vai ter água é brejo. Olha as cachorras aqui de Buritizal, ó. Tanto que é bonito. Espera aí. Vou mostrar pra vocês onde é. Bem aqui, ó. Bem aqui. E tem não sei quantas araras. Olha o saco. Olha lá. Olha a cachorra de Buritizal. Eu tô aqui atolando. Tem uma que vai voar, ó. Ela tá na cachorra do Buritizal. Ali também tem, ó. Eu não vou encostar muito porque elas estão se alimentando. Elas voam. Elas não gostam, né? Essa aqui tá atolando, atolando. Aqui, ó. Tá voando. Aqui, ó. Pessoal que tem água aqui só. Quanto mais cê anda, que bem. Olha o tanque, eu vou olhar. Olha o tanque de arara. Pessoal nesse pau aqui, ó. Aqui tá atolando. Só nesse pau aqui tem duas, quatro. Aí, ó. Seis araras. Olha elas, ó. Pessoal, o que é que elas comem aqui? As cachorras do Buritizal, ó. Vocês estão vendo ali, ó. Tão de pé de Buritizal. Olha isso aqui, ó. Comendo as cachorras do pé de Buritizal. Olha o tanque de arara. Eu vou, eu vou... Aqui tem uma cerca, pessoal. Eu vou baixar bem aqui um pouquinho. Porque eu vou... Estão todos zangados. Eu quero ir para... Olha duas que estão aqui, ó. Olha, tem quatro, ó. Duas ali e duas aqui. Só que essas daqui são assim, ó. Eu tô bem debaixo do pau. Mas é alto o pau. É divertido. Pessoal, essa arara assim amarela tem muito. Mas a vermelha tem extinção. É difícil a gente ver uma arara vermelha. Olha, ó. Olha. 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 É azuário, você está vendo? Só que elas vão lá para o brejo agora. Pessoal, isso aqui está quebrado, ó. Vocês estão vendo quebrado aqui? Foi uma anta que passou. Como está quebrado aqui, ó. Só que a gente tem que ter cuidado. Olha, pessoal, que tem todo tipo de bicho que alimenta daqui, ó. Aqui, atola, atola, que não pode. Aqui é tudo brejo. Olha esse pés bonitinho, como é que está. Olha, pessoal, deixa eu mostrar para vocês. Aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui tem um ninho de arara, ó. Aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ih, vai se atolê aqui. Olha, pessoal, isso aqui é tudo comida, ó. De cutia, de tudo. Pessoal, olha, meus pés aqui, como é que está, ó. É atolei, que aqui é atola, na verdade. Que é a cabeceira do brejo. Tudo quebrado de queixada, de tudo. Eu quero mostrar para vocês. Vem aqui, deixa eu ver aqui. Aqui está dando uma canela atolando. Olha, pessoal. Está vendo esse oco? Espera aí. Vocês estão vendo esse oco aqui, ó? Está dando para ver. Esse oco aí. É o ninho das arara, ó. É o oco, ó. É o ninho das arara. Só que aqui você pensa que pode pisar, mas, na verdade, você não pode pisar não, que você é atola. Aqui, ó. Esse oco aí. O ninho das arara. Elas voaram lá para aquele lado. Vocês estão vendo? Elas estão lá naquele lado, lá. Elas estão lá, que é perto de Buriti, lá. Que elas estão comendo Buriti. Pessoal, eu quero que vocês curtam esse vídeo. Dá o lacre. Que agora eu vou lá para o outro lado ali, que tem ema. Que tem bicho demais aqui. É o bicho que você quiser que tem. Eu vou agora que tem ema ali. Eu vou lá para o Tazema. Escreva na Princesa da Roça. E me dá o lacre. E me acompanha. E faz um bocado de coisa, pessoal. E eu quero que meu vídeo suba. E eu conto com vocês. Pessoal de Parnaguá. Estou mostrando as belezuras do Mato Grosso. Quero que vocês se inscrevam. Pessoal de Monte Alegre, Jibués, Corrente, Cristalândia, Parnaguá. Viu, meu prefeito alemão? Um bom dia para vocês. Aqui é a belezura de Mato Grosso. Tanto que é bonito. E eu quero que vocês se inscrevam no meu canal. Laurena é a Princesa da Roça.